Olá a todas e a todos, sejam bem-vindos e bem-vindas a um novo webinar em português intitulado Pintura Digital Utilizando Referências do Dia-a-Dia no Clip Studio Pen, apresentado por Mariana Noronha. Antes de começar, compartilharei com vocês algumas informações. O webinar durará aproximadamente uma hora. Todos os participantes ficarão em modo silencioso. Haverá uma sessão de perguntas e respostas que será feita nos últimos 15 minutos do webinar. Os participantes podem perguntar ao vivo na caixa de perguntas da plataforma GoToWebinar, ou Question Panel. Devido a haver restrições de tempo, nem todas as perguntas poderão ser respondidas. O webinar será gravado. O vídeo do webinar será compartilhado nas redes sociais e enviado por e-mail para todos os inscritos e participantes. Os apresentadores deste webinar são Mário Quinones, quem fala, e Mariana Noronha. Para quem se conecta conosco pela primeira vez ou não conhece Clip Studio Pen, Clip Studio Pen é a sua solução, todo em um, para criar surpreendentes ilustrações, quadrinhos, mangás e animações prontas para publicação. Para mais informações, podem ingressar a clipestudio.net barra em o grafixly.com. Também queremos convidar vocês para compartilhar suas Instagram Stories com o hashtag webinar, Mariana Noronha é artista de desenvolvimento visual para animação e videojogos. Atualmente, ela trabalha como artista 2D no jogo Botany Manor. E no início de 2022, trabalhou como artista de fundos para uma série de TV de animação 2D para Sixteen South Studios. Ao longo dos anos, ela tem produzido conteúdo colorido e fofo para várias produções independentes, pitches de animação e ilustrações. Mariana participa e se apresenta em eventos regulares de plein air junto à World Painters. Agora, eu deixarei com vocês a Mariana e sua apresentação, pintura digital, utilizando referências do dia a dia no Clip Studio Pen. Muito obrigado. Olá pessoal, muito obrigada, Mário, pela introdução. É sempre um prazer fazer estes webinars. Bem-vindos. Sou a Mariana e vou partilhar convosco algum do meu processo. Enquanto pessoa, sou uma pessoa muito expressiva e muito viva. E a minha arte é exatamente o mesmo. Para mim, é muito importante haver uma mensagem, haver alguma emoção em tudo o que pinto. Por exemplo, esta ilustração que estamos a ver neste momento, foi a partir de uma fotografia que tirei nestas férias de Natal, quando estava a passear com a minha família. E foi algo muito simples. Eu sentia bem, foi um momento de relaxamento e estava entusiasmada. E tinha uma foto da estrada. E foi isso que pintei. Pintei a estrada, mas criei todo este design para mostrar a euforia e o quão feliz eu estava por passar algum tempo em família e divertir-me. E é esse, essencialmente, essa forma como penso em qualquer ilustração. Quer seja feliz, quer seja um bocadinho mais assustador, tudo depende do tipo de mensagem e de história que queira contar. A diferença, um professor meu, no liceu, uma vez disse-me, a diferença entre o artesão e o artista são as decisões que o artista toma. Um artesão vai copiar, o artista vai representar. E é algo em que eu penso todos os dias. O que é que eu quero desenhar? O que é que eu quero representar? Porque se eu quisesse tirar uma... Se quisesse mostrar literalmente o que estou a ver, tirava uma fotografia. Temos máquinas fotográficas fantásticas que mostram tudo o que lá está. Mas o que é importante para mim, enquanto artista, quer na minha vida profissional, quer na minha vida pessoal, é mostrar o meu ponto de vista. Como é que eu vejo as coisas? E para tal, procuro as pequenas histórias no dia a dia. Sou muito inspirada pelo trabalho de Pascal Campion. Numa entrevista, perguntaram se eu utilizava material de referência, por exemplo, filmes, fotografias e tal. E ele responde, não, eu estou num momento, depois lembro-me o desenho. Eu parti-me a rir, mas depois entendi o que ele quis dizer. Nesta pintura, por exemplo, foi feita a partir de uma foto que um amigo meu tirou quando estava de férias em Itália. E ficou comigo pela mensagem que eu imediatamente vi. Vi duas personagens, duas pessoas a interagir e lembrando daquelas conversas de vizinhos, muito típicas do Portugal, que é onde eu venho originalmente. Estes pequenos momentos, uma conversa, um bom dia, uma boa tarde, que nos deixa de bom humor. E uma ilustração pode ter uma mensagem tão simples quanto isso. Ou então, pode ser algo mais complexo, complexo, como é o caso desta personagem, que pensava que estava a caminho da festa de despedida de solteiro de um amigo, como podem ver pelas roupas, mas que é a última da hora. Se encontra numa plataforma completamente errada. Destruiu-se a jogar no telemóvel e, quando dá conta, está num país que não é o dele, num sítio que não é o dele, e rodeado de pessoas sujas. E cogumelos. Quem não estaria confuso? Mas, tudo espremido, tirando todos os detalhes, tirando toda a direção artística, é acerca de um momento de surpresa e confusão. O mesmo se diz deste tipo de ilustração, apesar de ser um bocadinho mais dinâmico. Portanto, qual é a mensagem aqui? Uma experiência correu mal. E, se formos analisando, vemos que a personagem não está surpresa, mas mais frustrada. Ah, não, isto aconteceu outra vez. E leva-nos a ter a sensação de que já não é a primeira vez que isto acontece, que a personagem quer atingir um determinado objetivo, mas que não consegue. Sabemos que é um mundo mágico, porque, normalmente, quando estamos a cozinhar, não aparece assim um espectro verde mágico. Digo eu. Pelo menos não me acontece a mim. Mas, experimento, tirando estes detalhes todos, é sempre uma mensagem simples. Esta personagem quer atingir algo e não consegue. E é algo que toda a gente consegue perceber, porque todos nós já tentámos fazer um bolo e a coisa foi mal. E é isso. Pode ser um universo, pode ser uma história complexa, mas não nos podemos esquecer para quem é que nós estamos a fazer as histórias. Neste caso, é um contexto um bocadinho mais real. Eu, enquanto artista, enquanto freelancer, tenho muita pressão dos deadlines, dos prazos, e quero sempre fazer um bom trabalho. E já aconteceu a toda a gente fazer horas extraordinárias e trabalhar pela noite fora. Isto são climas de ansiedade, climas de cansaço, climas de frustração, e muita tensão. E essa foi a mensagem desta ilustração. Mas a mesma mensagem pode ser utilizada num clima de fantasia. Trata-se do mesmo tipo de ansiedade, do mesmo tipo de desejo de criar boa impressão, porque a personagem vai apresentar uma das descobertas, é a mesma personagem desta aqui, e vai apresentar os titãs deste regime onde ela se encontra. Por isso há esta dinâmica de tamanhos, de hierarquias. Mas, uma vez mais, tirando fora os detalhes, tirando a direção artística e as cores, vem tudo a dar à mensagem, à emoção e ao que é que nós queremos mostrar. Algo que é muito importante para tomar estas decisões, para mim, pessoalmente, é pintura ou ar livre. E eu, especialmente, gosto de pintar com golaje. Isto porquê? Porque quando nós estamos em qualquer sítio, estamos sempre rodeados de estímulos. E podemos criar uma história a partir de qualquer objeto, mas, literalmente, qualquer objeto. A questão é treinarmo-nos e procurar fazer com que estes cenários se tornem interessantes para as outras pessoas. E, para tal, temos que tomar decisões. Perdão. Nesta pintura, em particular, eu tinha imensos, imensos, imensos objetos à disposição. Tinha pessoas, tinha edifícios, tinha estrada, tinha cães, tinha tudo. Mas este sítio é importante para mim porque eu gosto de andar às compras. Eu gosto daquela viva alma, daquela energia de um sítio para o outro. E gosto muito de charity shops em Inglaterra e andar sempre à procura de algo diferente, tipo street shopping e coisas do género. E eu quis capturar essa energia, essa vida. E, por isso, é que não me dei ao trabalho de adicionar muito detalhe aos edifícios. por exemplo, mas quis torná-los vivos, saturados e brilhantes. Já é uma história em si. Pois há outros mais simples. A mensagem aqui é simplesmente que eu gosto de fishing chips e às vezes dá-me preguiça e eu gosto de ir buscar um takeaway aos fins de semana. E é só isso. Nem se vêem pessoas na estrada, na rua, nem no passeio, porque para mim é acerca de calma, é acerca de relaxar. Vou pôr os meus pés em cima do sofá e vou dormir aqui uma cesta. Só isso. E neste Plane Apple, o desafio dos Warrior Painters de desenhar o ar livre todos os dias, decidi levar isto ao extremo. Portanto, peguei em elementos do dia-a-dia e tornei-os mais interessantes. E a minha musa neste dia foi o meu frigorífico. É uma coisa que todos nós abrimos todos os dias, mas eu aceitei o desafio de apresentar uma nova perspectiva. Um frigorífico dramático. Quem nunca acordou durante a noite e foi um snack, buscar um snack de meia-noite. Há semelhança do mesmo tema. Tinha saído com uns amigos Korean Barbecue. Não sei se já experimentaram, mas é muito quente porque está-se mesmo a grelhar a reflexão na mesa. E quis mostrar o calor, o calor não só da mesa, mas o calor da amizade e do tempo bem passado com amigos. Vou agora mostrar uns exemplos mais concretos de como é que eu estilizo as minhas ilustrações. Isto é uma fotografia da cidade do Porto que eu adoro. Isto é uma foto muito constrangedora, uma pintura muito constrangedora há bastante tempo quando eu tinha começado a fazer pintura digital e na altura fazia cópias. Portanto, olhava aqui para a imagem e pensava vou pintar o elétrico vou copiar aqui o elétrico e assim meio castanhado pronto está. Depois tem aqui uma catedral atrás vou copiar a catedral tenho que pôr o céu muito bem passei o céu também achei que estava um bocadinho escuro demais então tornei-o mais claro pusei a caneta fiquei toda contente isto é a melhor coisa que uma vez fiz. No entanto aqui o ano passado decidi desenhar fazer novamente este estudo e saiu bastante diferente qual foi a diferença? A diferença foi que eu nesta segunda vez estive a tomar decisões e a perguntar a mim mesma o que é que eu quero mostrar se é sobre o elétrico tem que ser o herói da fotografia da peça portanto investi algum tempo a analisar a fotografia abri então e estive a olhar para as pessoas e vi que algumas tinham manga curta outras tinham manga mais comprida e vi também que as sombras estavam bastante intensas e com um tom mais azulado o que é que isto me leva a pensar? Que era um dia de um dia de primavera provavelmente fim de primavera início de verão e como tal vou pintar um dia de primavera verão se já estiveram em Portugal vão saber que as cores não são nada assim especialmente num dia tão solaringo e agradável portanto peguei neste acinzentado e tornei-o vivo tornei-o azul vivo e também um bocadinho mais exagerado porque eu queria mostrar energia porque eu gosto muito desta cidade e quando vou de passeio quero sempre visitar tudo cedo tendo esse azul pujante quis contrabalançar com os tons laranja que são cores complementares do elétrico para que este tivesse mais mais destaque outra coisa muito importante é a profundidade nesta segunda ilustração pintei a parte de trás num tom chamado high key high key significa que os escuros mais escuros são um bocadinho mais claros eu sei que isto parece confuso do que quando seria possível portanto o elétrico vai daqui aqui não se vê nada porque isto aqui não se está errado ok vão daqui aqui a parte de trás vem daqui aqui e o que é que isto faz? se compararmos com esta ilustração anterior aqui os planos estão afastados e tem-se uma uma sensação de atmosfera aqui parece que está tudo coado e uma vez mais o motivo desta separação é porque o herói desta fotografia é o elétrico e não a catedral se eu quisesse fazer a catedral a heroína desta ilustração aí sim aí provavelmente utilizaria mais o espectro todo da luz e utilizaria um espectro mais escuro para o elétrico para então fazer com que a atenção fosse para a parte de trás mas lá está pode a partir desta imagem qualquer pessoa pode fazer uma interpretação diferente o importante é nós olharmos e efetivamente fazemos a pergunta o que é que eu quero mostrar? isto foi um ponto muito importante no meu desenvolvimento artístico é o que é que eu quero mostrar vou mostrar agora mais alguns exemplos por exemplo esta pintura da Albert Road em Portsmouth para quem não sabe eu nasci em Portugal vivi em Portugal a minha vida quase toda mas mudei-me para Inglaterra e deparei-me com uma coisa terrível o clima é que bevesse o sol para aí 5 minutos por ano também sou má e como tal um dos meus desafios foi no meio deste clima tornulado e cinza encontrar luz encontrar cor e ver a beleza neste país e faço muito isso quando pinto vou dar um exemplo mais concreto olhando aqui para a fotografia de referência que eu tirei especialmente para a estrada esta porção toda que é quase um terço da fotografia é cinzenta mas este cinzento é diferente deste cinzento e é diferente deste cinzento e analisando vemos que este é mais a puxar ao rosa este é mais esverdeado e este é mais um bocadinho mais para o marlado então eu decidi pegar nisso e exagerar portanto temos uma porção de estrada quase no cor de rosa outra quase no verde mas que em harmonia estando umas ao lado das outras dão a sensação de ser cinzento isto em conjunção com os outros elementos mais saturados da imagem como podem ver este branco ficou mais azulado e isso aplica-se a todos os brancos que ocorram aqui o contraste destas cores leva a que os nossos olhos interpretam esta estrada como cinza mas numa forma mais interessante outra coisa muito importante é a temperatura era um dia frio portanto a luz que vem do céu aqui vem todas as direções vai ser mais azulada e eu decidi acentuar o calor destas fontes de luz artificiais ou seja tudo o que esteja a apontar para cima frio tudo o que esteja perto destas fontes de luz em ti vamos continuar agora este é gosto mais deste que é mais a puxar as minhas cores é a tal fotografia que mencionei antes e como é que eu utilizei os elementos da fotografia para acentuar esta história ora primeira coisa foi composição tenho aqui vários elementos e como como é que eu os utilizei pensei numa composição triangular para virem os raios do sol apontarem para a cena que se está a desenrolar aqui no grande plano portanto afunilei a perspectiva que é uma coisa que podemos fazer não é preciso copiar aqui estão a altura acho que sim a altura está pouco deformada portanto as arestas estão mais verticais e o que eu fiz nesta foi afunilar isto para destacar a cena que se está a desenvolver outro passo importante à semelhança da pintura do elétrico foi escurecer o primeiro plano e escurecer qual é o o por mais luz eu juro que sou portuguesa na parte de trás para dar destaque ao primeiro plano estando estas decisões tomadas foi a parte mais fixe agora que eu gosto mais a parte do design a parte do estilizar e isto é quase como fazer uma caricatura de um edifício fui pegar nos elementos da fachada como são os arcos como são os alçados das portas e tudo mais e exagerei ou seja temos aqui uns tijolzitos que tem uma finchinha aumentei a mesma coisa subi está mais perto da varana do que ali e fui utilizando estes elementos e com especial destaque aos elementos que mostram a personalidade do edifício a personalidade como a idade o tipo de uso por isso gosto destas marcas de unidade os cabos elétricos as intervenções que vai sobrevendo ao longo do tempo são coisas que nos falam sobre a história desse edifício e que para mim dá muito mais caráter e interesse outra coisa muito importante é investir detalhes eu penso em pormenor e detalhe sem ser no sentido de adicionar mas de investir porque deve-se adicionar em zonas de contraste de zonas em que seja visível portanto onde aqui onde passa de um plano de sombra para um plano iluminado são áreas que nós conseguimos ver claramente portanto é um um sítio onde vale a pena adicionar detalhe se nós observamos aqui perto isto não tem quase detalhe nenhum aqui também não tem quase detalhe nenhum porque está tudo dentro do mesmo tipo de iluminação e a única coisa que faria adicionar detalhe é tornar a imagem complicada isso é algo que não queremos muito bem vamos então passar a um motivo mais simples isto é o povo alagareiro que a minha mãe faz sempre que eu visito e gostei muito desta fotografia porque achei piada a linguagem gestural e de forma temos o contraste dos tentáculos que fazem aqui espirais 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 com as batatas que fazem elipse elipse então não copiei literalmente tintim por tintim mas utilizei a linguagem visual dos tentáculos as espirais e as batatas e fiz o mesmo com a travessa em termos de cor peguei no rosa rosa coral dos dos tentáculos utilizei como base depois tornei um bocadinho mais amarulado para as batatas mas se olharmos com um bocadinho mais de atenção vimos que o branco mais claro é na verdade um rosa isto dá harmonia à composição em si chegou a um ponto que estava demasiado quente então peguei nestes tonzinhos da salsa e dei-lhe um verde forte para contrabalançar este calor e sim vou agora mostrar como utilizo o clipse e o paint para as minhas pinturas vou só pôr aqui uma tela mais pequenininha ótimo vou fazer um desenho rápido de um cubo e começo por utilizar a ferramenta de lápis pencil gosto muito do toque desenhei uma mesa agora adiciono outra camada não preciso desta e começo a desenhar o meu cubo faço de cima faço de frente e agora faço do lado fantástico obra-fim e neste caso em particular não vou utilizar lineart que é o que prefiro mais uma abordagem de pintura gosto muito dos pincéis de golaje portanto vou pegar aqui que cor é que vou dar à mesa assim uma castanhada talvez mais para baixo vou adicionar uma camada e temos aqui uma mesa fantástica depois utilizo a fill tool que é o balde de tinta precisamos de um fundo vamos pôr um bocadinho mais escuro tal categoria ok pronto já temos um ambiente agora vamos fazer a nossa personagem principal que é o cubo vou baixar um bocadinho a opacidade desta camada e vou fazê-lo assim um verde e esta cor que estou a fazer chama-se que estou a colocar neste momento chama-se em inglês local color a local color é a cor local do objeto e que o objeto revela quando está sobre uma luz sobre uma luz branca e difusa que é a cor natural do objeto por exemplo se comprar umas calças azuis digo que as calças são azuis se eu apagar a luz e tiver tudo escuro as minhas calças são azuis e é isso que é a local color vou agora desligar a lineart não preciso dela e vou dar um passe de luz difusa portanto adicionei mais uma camada fiz uma clipping masca que é o botão dito ali vou fazer a tensão um bocadinho maior e agora apanho aqui o meu color slider eu gosto de utilizar os canais RGB porque é mais parecido à pintura tradicional e vou baixar tornando um bocadinho mais quente um bocadinho mais de verde também e vou pintar esta aqui categoria agora nas luzes difusas é muito importante ter em mente que a face que aponta para cima é sempre a face que está mais iluminada eu acho que troquei aqui a ordem das camadas deixa-me só por cá tá ok já está bonitinho outra vez ótimo agora dos outros lados normalmente um é mais escuro que o outro não interessa qual desde que seja consistente portanto se eu agora quiser dar um amigo a este cubo a parte o lado da direita tem que ser mais claro porque se não se não houver outra fonte de luz ok já dei alguma alguma algum detalhe ao cubo outra coisa muito importante é a sombra da oclusão a sombra da oclusão ocorre quando duas superfícies se encontram e é uma sombra mais escura porque a luz não consegue entrar a luz é como uma personagem se a coisa for muito apertada muito pequenina e difícil de encontrar a luz não consegue entrar é tão simples quanto isso para além da sombra da oclusão temos também uma sombra mais difusa não é não é forte como se tivesse o sol a brilhar mas é um bocadinho está lá qualquer coisa e o que eu gosto de fazer quando tem que ser um bocadinho mais ter um bocadinho mais suavidade é carregar no color mixing porque assim ele pega nas cores que já existem na tela e mistura tal como acontece quando utiliza guasque categoria eu adoro isto ok e temos assim mais ou menos muito rapidamente um aspecto difuso de luz difusa mas agora o que é que acontece se eu me lembrar de abrir uma janela e o sol a brilhar o que acontece é o seguinte tenho que observar de onde é que a luz vem ou então determinar neste caso vou imaginar que temos aqui deste lado direito uma janela abrir a janela e vem aqui dar portanto aqui temos a luz e aqui temos a sombra ok se não estivesse aqui o cubo continuava tomas 5 estrelas agora temos o cubo portanto temos que ultrapassar e cortar e para o pessoal que teve geometria descritiva na escola como eu temos que imaginar o resto do cubo onde é que as arestas vão dar e calcular onde é que a sombra vai dar também portanto sabemos que termina ali e agora pegamos na direção da luz apontamos aqui para baixo tem que ser uma paralela à direção tal 5 estrelas e agora uma paralela aqui também tal agora sabemos que chega até ali vou pegar neste pessoal todo vou pôr um bocadinho mais ctrl-t re-transform só mesmo para se conseguir ver tudo ok categoria e estamos a fazer a luz ok sabemos que termina aqui vamos continuar a estar esta fantástico e agora fazer alguma paralela ao lado do cubo como é aqui tá ótimo agora vou tirar estas aqui para não me confundir e já sei qual é a sombra que o cubo vai projetar portanto venho agora por cima da luz difusa porque é sempre a luz mais forte que ganha eu leio mais forte vou escolher aqui uma uma cor para a luz fazer clipping mask ok vamos cá ótimo para não se perder ok termina ali sempre aqui tal 5 estrelas agora vou baixar um bocadinho aqui a opacidade para conseguir ver o que é que estou a fazer ok digo isto e começo a desenhar uma camada errada muito bem Mariana ok já tenho a sombra projetada mas agora o cubo tem a luz que está a incidir nele mesmo portanto venho aqui à camada de cima eu gosto muito de utilizar a operation tool porque eu perco-me com a quantidade de camadas e assim consigo tocar e descobrir qual é agora pego o color picker cola slider outra vez vamos dar cor aqui e dar-lhe forte bicho oh sim é isso mesmo agora venho à fase do lado e faço a mesma coisa adiciono camada clipping mask mais uma vez e vamos aumentar aqui a luz também já posso tirar e depois ver como que isso funciona não gosto muito e o que é que eu faço quando não gosto muito pego faço control u e venho aqui e mexo nele até encontrar um equilíbrio acho que está um bocadinho ok agora está demasiado escuro um bocadinho mais claro talvez um bocadinho mais quente um bocadinho ok está ótimo outra coisa muito importante é quando há uma luz forte assim às vezes há o chamado fall off portanto as zonas que estão mais perto da fonte de luz vão estar ligeiramente mais iluminadas portanto eu agora venho aqui tranco a transparência aumenta-se um bocadinho e dou-lhe assim um taco zito oh que logo outra coisa um taco um dos toques finais é bounce light que ocorre quando há uma luz forte já fiz a geneira ninguém viu nada quando há uma luz forte a luz faz ricochete e intensifica as zonas que estão em sombra portanto aqui ia ficar ligeiramente mais forte por causa disso e aqui também há um toquezinho tá categoria agora um cheirinho agora indo por cima é a textura às vezes gosto de fazer quando quero fazer trabalhos mais detalhados ou mais pormenor gosto de vir e buscar algumas texturas tenho umas fiz download abaixei na loja do Clip Studio e gosto muito deste pincel que me permite fazer texturas muito rapidamente eu gosto de pegar na cor que já existe e dar assim um bocadinho de variação depois dou-lhes um toquezinho agora ficou muito sutil deixamos só aqui baixar um bocadinho mais tal e dá-nos um aspecto mais mais áspero claro que vai depender do tipo de material que queremos mostrar mas é uma forma muito fácil e muito rápida de adicionar pormenor um bocadinho mais um bocadinho maior tal e pronto mais ou menos assim é como gosto de utilizar o Clip Studio e tem ferramentas que adoro por exemplo a ferramenta Liquify deixa cá onde é que andas ai como estava a dizer a ferramenta Liquify permite fazer mudanças muito rápidas por exemplo se esta aresta não estivesse onde eu quisesse que ela estivesse aqui tal 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 muito rapidamente e outra coisa que adoro são as regras as guias de perspectiva que muito rapidamente me deixam criar pontos de folga e são muito fáceis de utilizar que é algo que vou utilizar na demo que vou mostrar agora tenho na verdade duas demonstrações uma mais cartoon e outra mais realista vamos começar pela mais cartoon que foi a partir de uma fotografia que tirei perto do mar e achei piada para a gente de autocarro porque é um sítio onde há muita tensão não sei se vocês são como eu mas eu testo de estar à espera então apanhei este autocarro apanhei na fotografia e pensei como é que eu vou dar uma história a isto então criei uma personagem uma personagem que está muito ansiosa porque tem um encontro e não e não quer é um primeiro encontro e não quer chegar atrasado como é que eu vou passar esta mensagem criei a personagem por todo fatio todo penteadinho todos os PTO e dei-lhe um ramo de flores e adicionei um foco de luz para mostrar o ênfase na personagem e fui utilizando todos os elementos da da imagem para meu proveito portanto o que é que eu necessito preciso da paragem preciso do autocarro preciso destes elementos do fundo não preciso muito só preciso de mostrar que é uma localização simpática só mesmo para dar algum contexto um dos desafios é a simplificação eu começo sempre quando faço este tipo de ilustração por fazer um rabisco rápido são duas camadas se tanto isto para eu não me perder com pormenores e prestar atenção somente às decisões de composição às decisões de harmonia de cores sem pensar em mais nada isto normalmente afasta um bocadinho a tela ponho a tela mais pequenina para eu não conseguir fazer detalhes depois ponho este rabisco rápido como referência e depois então começo a dar a pormenor que é o que eu estou a fazer neste momento na tela estavam-se duas grandes cores para o esquema cromático que foi o vermelho coral que é uma cor de alerta de ansiedade em contrastar contra o verde-menta que é muito relaxado nas calmas e a ideia é quando nós estamos zangados quando nós estamos ansiosos e tensos parece que tudo está contra nós e onde quer que olhemos dá a sensação que as pessoas estão zangadas connosco então peguei no autocarro e dei-lhe um ar um bocadinho mais ameaçador peguei na luz de rua no canilho de rua e dei-lhe uma luz intensa vermelha que acentua uma vez mais esta esta pressão outra coisa muito importante foi a linguagem de formas temos predominantemente quadrados que são uma cor só os quadrados são uma cor boa que são uma forma sólida que contrasta com as partes mais redondas mas que acima de tudo é cortada por estes triângulos temos dois triângulos muito grandes que são a personagem e a luz em si outra coisa muito importante é não perder o fio à meada normalmente nesta fase da ilustração estou a começar a fazer detalhes e é muito fácil eu concentrar-me demasiado num determinado elemento e perder a composição em que estava a trabalhar por isso venho-me sempre a saltar de um elemento para o outro adiciono detalhe ao autocarro depois salto para a paragem depois salto para o fundo isto para desenvolver a imagem como um todo e não perder essa sensação de harmonia como podem ver neste momento estou a adicionar as reflexões e decidi simplificar ao máximo olhando para a fotografia num lado esquerdo tem uma data de reflexões uma data de zonas escuras zonas claras mas eu não necessito disso para contar a história deste senhor portanto foram apenas dois, três riscos praticamente para dar a sensação agora dá a sensação que é vidro? dá portanto passa-se em frente e continua-se a trabalhar os outros elementos e o que estive a fazer nesta fase foi à medida que ia trabalhando o autocarro e eu comparando aos elementos que já existiam e averiguando-se efetivamente dão a sensação de pertencerem no mesmo local e outra coisa muito importante é saber quando parar porque especialmente quando estamos lançados adiciona-se mais tarde aqui mais tarde ali aqui 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 quando se dá a conta já está demasiado trabalhado e perde-se aquele charme inicial e é por isso que pessoalmente gosto muito da pintura tradicional porque só há uma determinada quantidade de pinceladas que posso dar até até pintura não se poder mais ver e é isso que recomendo muito fazer essas questões e tomar essas decisões e não pensar demasiado também é importante um certo nível de impulsividade e é assim que faço um tipo de ilustração mais cartudo e vou mostrar agora um tipo de ilustração mais trabalhado mais real que foi feito a partir de uma fotografia que foi tirada curiosamente do outro lado da estrada literalmente a paragem é deste lado a pier que é assim que se diz em inglês é do outro lado estive neste local com uma amiga minha tínhamos ido à praia comprámos uns donuts e tivemos uma conversa extremamente agradável e senti-me inspirada para desenhar fiz alguns rabiscos e quis estudar diferentes formas de colocar a câmera e gostei do ponto de vista mais baixo e criei personagens também porque é algo estou tentando fazer um bocadinho mais para mim é muito fácil desenhar cenários desenhar pontos mas é algo que quero desafiar escolhi o terminado o ângulo câmera que é o que está no canto superior direito e depois tive que fazer a parte técnica que eu queria mais seca utilizando as regras da Pilipo que é medir todo o espaço por isso é que eu ponho estas torres de pessoas porque comparo os elementos com a escala das pessoas e consigo ver se funciona ou não por exemplo as varandas chegam mais ou menos à altura do umbigo portanto coloquei as personagens em todo lado e em todo lado as varandas têm que chegar a esse ponto porque senão perde-se a proporção depois de estar tudo medido e tudo dentro destas caixinhas começo a adicionar detalhe mas o detalhe vai por ordem e hierarquia primeiro tem que ser o detalhe mais importante que mostra a estrutura ou seja onde haja reentrâncias onde haja saliências e qualquer mudança de plano que ajude a mostrar a forma lá está é importante fazer pintura o ar livre porque nos treinamos a tomar estas decisões qualquer objeto qualquer tema pode ser colocado dentro de uma caixa e desenhado a partir daí uma vez mais referências do dia a dia desenhar personagens porque não saltar para cima do sofá e fazer modelo estou a brincar mas é muito importante especialmente porque para além do corpo humano ser difícil de desenhar especialmente neste caso tem que estar em perspectiva tem que ter proporção tem que ter tem que ser coeso com o ambiente onde se encontra portanto não consigo estou traduzindo em inglês é muito importante tirar essas fotografias outra coisa muito muito importante é dar flip ao desenho refletir o desenho horizontalmente para ver se a composição funciona porque estando a olhar muito tempo para a mesma para a mesma composição deixamos perdemos o espírito crítico deixamos de ser objetivos mas dando flip flip horizontal fica logo refresca logo e é também importante fazer pausas a sério se um artista com problemas de nervos fazer pausas é importante acreditei em mim assim depois então a partir das personagens coloquei as cores locais e fui tomando as decisões de harmonia de cor a fotografia tem um tom mais esverdeado mas na altura eu lembro-me de olhar para o céu e pensar ah este degradê de azul para o ângel é lindíssimo então apesar da fotografia parecer mais esverdeada confiei mais na minha memória e exagerei as cores de forma a mostrarem aquilo que me lembrei depois a partir daí fui adicionando variações adicionando vermelhos algumas turquesas também mas de forma a que não perturbem o equilíbrio destas grandes cores isto é algo que requer prática a cor não é uma ciência exata mas regra geral quando as coisas não correm bem convém tirar tirar as cores até chegar a like por exemplo duas ou três cores e colocá-las uma ao lado da outra e ver se funciona ou não porque quando não há harmonia normalmente é só esse remédio é retirar pôr só elementos simples e ver quando funciona quando chega um ponto que considero que funciona aí então começo a introduzir variações apesar de parecer que há muitas cores nesta imagem na verdade são só duas muito mais evidenciadas e o resto são tudo variações a questão é sendo uma paleta mais restritiva o nosso cérebro vai interpretar determinadas cores e determinadas variações como sendo um espectro mais variado do que realmente é por exemplo o grande plano aqui onde as personagens estão está mais escuro a cor do banco a cor do cal é branca isto acontece porque o azul a que se vê é a cor mais mais clara que existe e não há nenhuma cor se sobrepõe a isso por isso temos a impressão de que há sombra e que há várias cores e assim essencialmente é isso é tomar estas decisões simplificar sempre simplificar investir por menor e acima de tudo pensar na mensagem que nós queremos transmitir e o que é que queremos que as pessoas vejam porque se nós enquanto artistas não nos interessarmos por aquilo que estamos a desenhar então outras pessoas não vão interessar-se acima de tudo fazer estas perguntas e assim chegamos ao fim da minha apresentação e vou passar a palavra de novo ao Mário para algum que eu andei muito obrigada muito obrigada pessoal espero que tenham gostado muito obrigado Mariana foi uma apresentação espetacular a gente agradece os detalhes de tudo que tu compartilhou conosco e também a gente queria agradecer todo mundo que está participando desse webinar conosco hoje pessoal do Portugal do Brasil comentando no painel de perguntas então vamos começar com a primeira pergunta que é a que mais se repete quais são os teus pincéis brushes favoritos do Clif Studio Paint ora gosto muito de utilizar os pincéis de thick paint porque o meu tipo de pintura é muito forte intenso e utilizo maioritariamente o gouache ai coitado do cu que é mais intenso e o dry gouache que tem um bocadinho mais de textura assim esses são os meus favoritos depois do lápis gosto muito deste chamado SU Cream Pencil que está na shop do Clif baixei na shop e depois alterei um bocadinho para ter a pressão zero que eu gosto fico muito fininho gosto desse controle mas sim SU Cream Pencil e gouache que são estes que vêm com o Clif em si aqui tem outra pergunta interessante sobre rotinas de trabalho se tu tens alguma rotina de trabalho para começar algo para aquecer antes de começar a trabalhar direto boa pergunta sim tenho rotina gosto muito de começar com algo um bocadinho mais simples eu mencionei um bocadinho que estou a tentar fazer mais desenho de personagem portanto faço uma uma sessão rápida de desenho de figura 20 minutitos para aquecer desenhos rápidos de 30 segundos depois de um minuto depois disso já estou um bocadinho mais quente entre aspas faço o meu trabalho até mais ou menos a meio-dia uma e depois faço uma coisa que não é muito comum vou ao ginásio a meio-dia e depois retorno almoço e continuo a trabalhar até um bocadinho mais tarde e porquê que eu faço isto? porque eu estou sentada durante muito tempo durante o dia de trabalho e tenho muitos problemas de nervos que é uma coisa que acontece muito aos artistas o carpal tunnel e pinched nerves quando os nervos comprimem na parte das costas por isso para mim é importante haver pausas e desta forma não fazendo das 9 às 5 consigo ter mais um bocadinho de intervalo por isso sim esse é o tipo de rotina que normalmente faço espero que tenha respondido aqui temos outra pergunta de Angie Poggi como foi começar a fazer plein air teve alguma dificuldade você tem alguma dica para quem quiser pintar ao ar livre? olha fantástico é deixar o ego em casa porque vai correr mal e vai correr mal e é fácil eu comecei a pintar com muito pouca expectativa não estive à espera de fazer algo que fosse bonito se vos mostrar as minhas primeiras pinturas Jesus peguei num tupperware que tinha aí numas tintas antigas que tinham aí era até acrílico não gosto muito de acrílico mas era o que tinha peguei nos pincéis que tinha aí em casa peguei numa numa caixa numas caixas de cereais peguei no cartão pintei no cartão porque assim corre mal não gastei em nenhum material e utilizar estes materiais que já cá estavam não ter gasto o dinheiro não tive essa pressão isto tem que correr bem portanto as primeiras não foram grande coisa mas a partir daí foi sempre a subir e depois fui começando a apanhar o gosto isto é difícil mas este até ficou melhorzito e depois fui comprando guache experimentando novos materiais mas acima de tudo o mais importante é não ter essa expectativa do que tem que ser perfeito porque a partir do momento em que tive essa liberdade de cometer erros e apreciar o processo pelo que o processo é e divertir-me foi foi fantástico porque estive a fazer uma coisa não para ficar bonito mas para eu aproveitar o dia e me divertir portanto isso é o mais importante é vocês gostarem do que fazem especialmente com pintura ou livre outra pergunta interessante o que é que te inspirou para trabalhar na área do desenvolvimento visual isso é interessante porque demorei um bocadinho a descobrir que esta era a área que queria mesmo trabalhar porque eu gostava de todas na área da animação eu comecei a trabalhar como generalista fazia animação fazia post production fazia storyboards fazia tudo mas cheguei comecei a perceber-me de que os dias que dava a impressão de passar mais rápido eram os dias em que eu estava a desenhar a criar o visual e os filmes como Studio Ghibli como Paprika Triplets of Belleville são todos têm esta linguagem artística que me interessa muito e eu sempre que procurava fazer coisas nesse estilo adorava tão simples quanto isso foi procurar o que me defino enquanto artista e fazer coisas que eu legitimamente gosto sim foi essencialmente isso que me inspirou uma pergunta de Márcio Dantas se tu trabalhas em alguma plataforma de streaming enquanto tu desenha tipo Twitch costumo estar no Discord no Discord dos Warrior Painters é uma comunidade muito simpática e o que nós fazemos muitas vezes entramos no voice chat e partilhamos a nossa tela por isso é frequente encontrar-me lá do stream ao meu trabalho pessoal e vou mostrando para além disso costumo partilhar um bocadinho nos meus stories à medida que vou fazendo vou mostrando ok, agora estou a fazer lineart ok, agora estou a mostrar adicionar detalhe e assim mas essencialmente é fácil apanhar-me no Discord dos Warrior Painters Mariana fez um webinar em inglês conosco sobre Planeir lá no começo de abril e pode revisar no nosso canal do YouTube outra pergunta se trabalhas com essa digitalizadora ah eu gosto principalmente dos tablets tenho uma Intuos Art Pen & Touch de 2015 já é velhinha mas continua a dar também gosto muito de simpics mas pessoalmente prefiro tablet porque me permite ter uma postura mais confortável porque estou a desenhar com a minha mão direita e tenho um monitor em frente a mim depois um monitor mais abaixo portanto estou sempre a olhar em frente e tenho uma almofadinha entre a mesa entre o tablet e o meu braço para proteger os nervos e gosto mais de utilizar o tablet por este motivo por causa da postura já utilizei Cintiq e também gosto muito do toque imediato uma pessoa desenha e vê automaticamente no ecrã mas para mim é mais confortável utilizar por causa da postura porque na Cintiq tenho que estar um bocadinho mais debruçada com o tablet posso estar mais direitinha eu posso tirar uma fotografia ou setup depois no meu Instagram depois deste webinar se estiverem com curiosidade Mariana aqui uma pergunta sobre o tempo como tu te organizas em quanto tempo para desenhar detalhes e não passar horas e horas em detalhes quando estás fazendo uma referência Ora para pintura como a que estive a mostrar como é que eu faço Ora normalmente eu não ponho um limite mas quando começo a ficar demasiado tempo num determinado elemento aí é que noto que estou a passar demasiado tempo uma pintura como a mais complexa que fiz em segundo lugar como esta foram à volta de duas ou três sessões mas acima de tudo uma vez mais recomendo a pintura ao ar livre porque não consigo estar a pintar mais que uma ou duas horas fico com muita fome isso aí depois ao criar esse hábito quando venho sentar o computador já tenho esse temporizador uma ou duas horas e normalmente termino essa tarefa depois depende do tipo de detalhe porque fazer uma pintura como esta demora muito menos tempo que fazer uma pintura como esta mas lá está para mim regra geral se estou a passar muito tempo a fazer um determinado elemento por exemplo aqui a lojinha de gelado se eu já estiver aqui há sei lá duas três horas e não passa é sinal que está a ficar demasiado complicado por isso sim resumindo e concluindo se estiver a tornar-se muito difícil normalmente é sinal que estou a passar demasiado tempo e aí sigo em frente Outra pergunta é como tu achou o teu próprio estilo de desenho? Como é que eu o achei? Ora não é uma coisa que tenha acontecido um dia vou fazer vou desenhar desta forma muito específica e isto vai ser o meu estilo não é uma coisa que se faça literalmente mas parto uma vez mais da procura do procurar desenhar algo que me faça sentir bem procurar materiais que me façam sentir bem por exemplo eu gosto muito do tipo de estilo em que não tenho muito airbrush que é assim não gosto de arestas suaves portanto à medida que vou pintando quando preciso fazer algo suave pego no gouache por exemplo e vou fazendo pequenos degradês assim e como é que eu achei o meu estilo foi procurando a minha zona de conforto não gosto disto ou fazer assim e assado e a dada altura as pessoas começaram-me a dizer ah eu sempre que vejo as tuas publicações sei que são tuas sem ver o autor isto para dizer que não é uma coisa que façamos de forma consciente mas é algo que acontece mas só se fizerem pinturas para vocês mesmos essencialmente é divertirem-se honestamente arte tem que ser para nós mesmos antes de ser para qualquer outra pessoa e é assim que se encontram os estilos bom muito obrigado Mariana o tempo passou voando e eu acho que a gente respondeu no geral a maioria das perguntas dos nossos assistentes então a gente queria agradecer o tempo de vocês também que estão assistindo ao vivo e antes de finalizar a gente queria compartilhar mais algumas informações esse webinar está sendo gravado a gente vai compartilhar a gravação em nossos canais de YouTube de Clip Studio Paint Channel e Graphicsly e podem aprender mais sobre o software em nosso site clipstudio.net e graphicsly.com e para mais informações sobre Mariana podem seguir ela nas suas redes no Instagram as Noronhas Tastic também como ela comentou Warrior Painters se querem conhecer um pouco mais sobre o universo do Plenair e todos os eventos que estão realizando e visitar o sítio web mcneuronha.com com isso Mariana muito obrigado novamente por ter aqui dessa vez em português muito obrigado pelo convite é sempre um prazer muito obrigado e obrigado vocês que assistiram esse webinar conosco sigam as nossas redes para mais eventos informações e tips sobre eclipse european então a gente se encontra num próximo webinar em português muito obrigado obrigado adeus tchau 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 tchau